Pessoal, estamos indo pra onde Lolo? Para o Rio de Janeiro. Já começamos bem, já estava esquecendo o cartão do banco. Como que eu iria abastecer a Kombi, fazer um monte de coisa sem um cartão do banco? Eu parei a Kombi pra baixo do prédio, a Michelle subiu lá pra tentar achar o cartão pra mim, que ela diz que sabe onde está o cartão, dentro de uma caixinha. E vamos lá pessoal, não temos onde dormir. Nós estamos saindo da serra agora, agora são seis e meia da tarde e vamos dormir em Itabapuana, que é a primeira praia que faz divisa com o Rio de Janeiro e Espírito Santo. Serão aproximadamente três, quatro horas de viagem, seis, sete, oito, nove. Vamos chegar umas onze horas da noite. Uma pergunta, será que a Michelle vai encontrar o cartão do banco? Pessoal, estava saindo para o Rio de Janeiro, estava conversando com vocês aqui na Kombi, até deixei a compra lá dentro. Olha quem apareceu, quem é você? É o Wesley, o Leve Serviço. Patrocinador nosso aqui, está apoiando a gente. Você trabalha com o que? Carga e descarga, logística. Cara, obrigado pelo apoio e vamos juntos para o Rio de Janeiro, que faz parte do Clube dos Apoiadores e vai ter notícias de nossa aventura em tempo real ao vivo. É praticamente ao vivo. Prazer de soma aí. Vamos lá. É nóis. Valeu. Seguidor nosso, Wesley, apoiador. Cara, gente boa aí, tá? Gente boa, pegou a gente quase saindo. Estou mandando um grupo dos apoiadores, se você quiser fazer parte do Clube dos Apoiadores, comente aqui embaixo, eu quero. Manda uma mensagem para o nosso e-mail, viagemodoroja.gmail.com, cadido de você, a gente vai desbravar o Brasil inteiro. Primeira abastecida. Eu costumo abastecer no Shellbox, pelo aplicativo do Inter, mas acabou a minha internet da Oi, justamente agora. A Oi me sacaneando bem, quando eu fui abastecer, acabou o crédito da Oi. E esse posto aqui não tem Wi-Fi. Vou ter que colocar a recarga agora pra abastecer. Que tem cashback de 5%, 1%, alguma coisa assim, já ajuda. A Michelle foi comprar chocolate pela louqueria chocolate. Consegui abastecer no PicPay. Wesley, muitíssimo obrigado pelo apoio. Tá mandando mensagem aqui. Obrigadão pelo apoio. Esse abastecimento deu 167, completei o tanque. Wesley me ajudou. Obrigadão, cara de coração. WS Serviço. Vou deixar o contato dele aqui embaixo. Qualquer coisa que quiser, serviço no Espírito Santo, alguma coisa de logística assim. Vamos conversar com ele e entender como que é a empresa dele. Tá aqui embaixo, beleza? Muitíssimo obrigado de coração. Agora sim. 7 e 5. Amor, partiu? Partiu, já era hora, né? Meu Deus do céu. Lolo, partiu? Tá com meu chocolate aqui. 7 e 5. Vamos lá. Abenço, 7, 8, 9. Vamos chegar 11 horas pra meia-noite no Rio de Janeiro. Vamos lá. Pessoal, que horas são amor? 9h45 9h45, falta uma hora pra chegar ainda Estamos passando a cidade de Itapemirim Acabou um cara atrás Fuzilando Caraco, aconteceu alguma coisa na Kombi Perdi como foi no caminho Daí eu parei assim no meio da pista O cara, né amor O cara, oi, tudo bem, Roger? Eu sou seu seguidor, prazer, não sei o que, não sei o que Todo feliz, pessoal Top, né? Estou me sentindo famoso, a Lolo está dormindo aqui Tiramos a cadeirinha, né amor? E nas próximas Como que é a nossa primeira viagem longe É mais fácil na próxima Deixar a cama montada lá atrás A Michele E a Lolo vai dormindo, porque a Michele está com sono também, né? Né? Né amor? Sim Acho que daqui uma meia hora Chegaremos No Rio de Janeiro Acabamos de chegar em Itapapuana Agora o nosso foco Caçar um canto confortável pra dormir É foda chegar na cidade À noite E te conhece nada Eu espero que tenha alguma praça Alguma coisa que dá pra parar e dormir Vamos ver E é bem pequenininho aqui Não vê a gente acha o centrinho E já era Dez e meia da noite Chegamos em Itapapuana Acho que é Itapapuana Estamos aqui na praça Estamos aqui na praça de novo Não dá pra ver muita coisa Eu amo Itapapuana A igreja matriz E vamos passar a noite aqui atrás Acho que aqui foi meu amor Vamos lá ver Corre Acabou de acordar Vamos ver o Papai Noel Vem Dá a mãozinha O que que é isso princesa Cadê? Ovelhinha? É o burro? Dá tchau pro burro Tchau burro Uma cidade nova pra Lulô Então já vou deitar lá Vou dormir Cansado A Michelle já tá arrumando a cama lá Não sei se dá pra ver Tá arrumando a cama E vamos dormir aqui atrás Tranquilamente Amanhã eu mostro pra vocês Um pouquinho Itapapuana O Rio O que que tem aqui O que que é bacana E vou seguindo Seguindo Agora aqui inicia o Rio de Janeiro Gostou amor? Tá escuro aqui Deixa eu botar mais luz Aí Aqui ó Cama tá montada já A Lulô já tá deitada Né princesa? Agora vou fechar toda a Kombi E vou me desligar tudo E dormir É, vou fechar né Porque senão Né O rapaz acabou de chegar aqui Já querendo oferecer A gente queria comprar uma camisa Camisa da reserva Bonitinha até Dei ele falou Ah não sei o que Dei vinte conto Pra ele vinte conto paga camisa Ô mano Trinta conto pelo menos Não Vinte conto só tenho Só tinha vinte conto mesmo Na verdade É bonitinha a camisa né amor É Cadê ela? Aqui Mostra aí pessoal A gente É Novinha tá Novinha? Novinha Reserva Só é GG né GG mas Vai dar amor Será que é? Sei lá É mas Com a coisa a gente troca Com alguém por aí E praticamente Seja bem vinda A Rio de Janeiro Será que é original? É Reserva GG Então Partiu? Dá boa noite pessoal amor Boa noite pessoal Obrigada aí Tentar pelo apoio Né Tchau Lolo E aqui legal Que tem bastante barquinho Pessoal Pena que tá de noite Mas vai ser bem bacana Então fui Até amanhã